Que bom, porque a pessoa ficar desse jeito realmente causa muitos problemas, né? Eu lembro, só pra compartilhar isso com os irmãos também aqui, que na cidade onde eu fui pastor por mais tempo, no começo, pelo menos, eu acabei sendo visto como alguém muito arrogante, extremamente arrogante. Porque eu estava lendo muitos livros, então a sede, a vontade de aprender, de ir às fontes era muito grande. Enquanto eu ia aprendendo, eu ia perdendo um pouco de paciência com relação a algumas loucuras e bobagens que os outros falavam. Inclusive, quando faziam acusações, que eu sabia que eram injustas, mas eu não tinha sabedoria pra administrar o meu sentimento com relação àquilo. Eu lembro que uma vez eu participei de um grupo, me colocaram num grupo, um grupo de várias comunidades, de vários irmãos de igrejas diferentes, nesse sentido, denominações diferentes. Eu, a princípio, não quis, mas permaneci e fiquei só observando, mas não falava nada. Até que um dia alguém falou, soltou uma pérola, falou uma bobagem lá, que foi extrema, e eu não suportei, e eu comecei a dar gargalhada no grupo, né? Tipo assim, eu fiz um monte de carinha lá, aquelas carinhas engraçadas. E aí a pessoa foi e respondeu. Então, vamos lá, pastora David, dê a sua visão sobre isso. Aí eu falei, eita, escrevi logo, e mora, pra dar o seguinte. Não tem negócio de minha opinião e minha visão, não. É uma questão do que o texto está dizendo da Palavra de Deus. Eu estou trabalhando agora, não vou poder responder, não. Mas eu vou responder. Aí cheguei em casa, escrevi 10 páginas pra refutar o argumento da pessoa, e lancei no grupo. Só que veja como eu agi. Eu fiz isso. Quando lancei no grupo, as pessoas, elas nem se deram trabalho de ler de verdade. Só pela introdução, percebendo que eu estava refutando o outro, as pessoas ficaram descontroladas, ficaram com raiva, sabe? E então, um monte de pessoas ali num grupo só, de várias comunidades, meu nome ficou sendo o nome do arrogante da cidade. Até que as pessoas pudessem me entender de maneira diferente, por me conhecerem nesse sentido, demorou um tempo. Então eu sei como que também pode ser bem amargo, né? Você insistir de cabeça dura, imaginando que você tem que enfiar as informações igual abaixo das pessoas. E não dá. Nós temos que ter paciência, porque um dia também, como o senhor citou muito bem, um dia também, muitos de nós que somos hoje reformados, também não éramos e também rejeitávamos a doutrina. E demorou pra conseguirmos entender isso aí. Só Deus age no nosso coração. Temos que ter paciência também com relação a isso. Aqui no Brasil acontece muito. Então esse processo que eu passei, muitas pessoas passam no Brasil, pastor. Muitas pessoas, e por conta disso, existe muita acusação contra calvinistas, aqui no Brasil, de serem extremamente arrogantes. Falou em fé reformada, ninguém pensa, por exemplo, na piedade, no conceito de aliança, de família, de culto a Deus. Não. O pessoal realmente imagina que nós somos os destruidores do livre-arbítrio, né? Nós caçamos o livre-arbítrio pra destruir. E não nos preocupamos com a vida cristã. Então isso realmente é lamentável. É lamentável. Eu acho que Deus não nos escolheu incondicionalmente, sem mérito nenhum, para que nós sejamos os mais orgulhosos de todos os homens. Pois é, pois é. Acho que não foi o propósito de Deus. Pois é. É uma contradição, realmente. Um calvinista arrogante, orgulhoso. O senhor citou isso nos vídeos do senhor. Um daqueles vídeos que o senhor fez da playlist, lá, Armini Dorte, o senhor citou isso aí, né? Que é contraditório. O cara ser reformado e ser arrogante. Como? É possível um negócio desse, né? É. Dizem, eu fui salvo pela graça. Eu não mereci nada. Eu não sou pecador nada. Eu sou pecador nada melhor do que os outros. e por isso que eu sou melhor. Não tem coerência. Mas, às vezes, a atitude diz isso. Pois é. As nossas palavras, a nossa teologia diz uma coisa, a nossa atitude para que o nosso próximo diz outra. Mas o fato é, para convencer os outros, um argumento arrogante, que despreza ou ridiculariza, nunca dá certo. Não funciona. Enquanto a paciência, quando mostra a paciência, manter a calma, e mostra na sua vida, assim, obedecendo os provérbios de ficar calado quando sua opinião não foi pedida. Mostrando na sua vida, aí é a chance de explicar a verdade de Deus e as pessoas vão ouvir a riqueza da verdadeira doutrina e vão se interessar. A gente não vai ouvir a palavra. A gente não vai ouvir a palavra de Deus e a verdadeira doutrina. Legenda Adriana Zanotto